Olha, olha, maltinha! Se não é o EA Sports FC 24 ou FIFA 24, como vocês quiserem chamar, malta, que está de volta. Sim, vamos voltar a jogar o Euro 2024. Bora, malta, bora, vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu estou a jogar com a camisola da seleção que a seleção utilizou no Euro 2004. Estamos, 20 anos depois, malta, novamente a tentar conquistar mais um europeu. Bora, vamos lá. Hã? Favoritismo? Não sei o que é isto, malta. Não me perguntem. Até o quê? Alguém me sabe dizer o que é isto? Não. Jogar torneio. Bora, iniciar torneio. É isto, não é? Vamos jogar com Portugal, claro, não é? Como é óbvio. Estamos sem música, malta, por causa dos direitos de autor, não é? Nós já fizemos um. Aliás, fizemos dois. Vamos fazer mais um. Este aqui será a versão 2024. Não é, malta? Um gajo tem que inventar, não é? Versão 2024. Segue. Bora. Continuamos sem som, por causa dos direitos de autor, não é? E vamos jogar contra a Cheque, contra a República Chequia. O que é que eu quero aqui fazer, malta? É ver como é que está as definições. Experimentamos jogar em lendário. Ou vamos jogar em classe mundial. Eu sei que eu já tentei, malta, e as coisas não correu bem. Mas pronto, bora. Vamos jogar em classe mundial. E vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Aqui, convocatórias. Não me interessa. Vamos fazer dia de jogo. E vamos jogar como? Gestão de equipa. Bandias, Cancelo, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes. É pá, se calhar jogamos com a equipa que jogou, não é, malta? O que é que vocês acham? Acho que foi assim, não é? O Cancelo não jogou, opa, não, malta? Acho que foi esta a equipa. Ah, não, para aí. O Vitinha... O Vitinha... Quem é que jogou no lugar? Não, o Vitinha jogou. O Palhinha que não jogou, não é, malta? O Palhinha que não jogou. Jogou o Cancelo. É pá, não vamos inventar. Ok, vamos deixar ficar o Palhinha. Só trocámos o Dalô pelo Cancelo. Se bem que o Cancelo é melhor que o Dalô, não é? Isto faz defesa direita, defesa esquerda e médio direito. É assim, não é? Eu acho que foi assim. Deixa-me ver. O Vitinha pelo Palhinha. Exatamente. Sai o Palhinha. E entra o Dalô. E o Dalô troca com o Bernardo Silva. O Bernardo Silva também joga a médio direito, não é? É isso. Acho que foi assim. Não foi malta. Acho que Portugal jogou assim, certo? Digam-me se eu me enganei. Mas embora o Cancelo foi à frente do Dalô, não é? É isso. É isso. Bora. Bora, 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 bora. Vamos lá, malta. Vamos lá. Será? Será, malta? Será? Será que vai ser difícil como foi? Não sei. Eu não percebo nada de futebol, não é? Sou apenas um curioso. Aliás, malta, para quem não sabe, eu estive a acompanhar o jogo em direto do Portugal-Chequia. Está aí no canal, malta. Eu vou deixar ficar o link aí embaixo também na descrição, para quem quiser acompanhar. Bora. 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 Anda, Zés. Bora, bora, Zés. Estamos em classe mundial. Vem. Vem. Ora, segura a bola, segura a bola. Isso. Vem. Olha aí, Zé. Olha a falta, meu. Manda o gajo para a rua, meu. Araças, começamos logo assim a levar no pelo, meu. Então. 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 Bora, vamos lá tentar arrematar daqui. Ah, fraco, não é? Alma. Alma que tu não sabes a defender. É. Alma. Bem, 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 bem. Guarda-redes, bem. Isso. Isso. Vem, Dalo. Ah, chete, Zé. Vai te quilhar, meu. Já está, não é? Chique. Malta, já está, não é? 1-0. Ah, não. Hoje é classe mundial, que a gente percebe muito disto, não é? Anda, Dalo. Bora. Aqui é o Ronaldo. Vem. Vem. Vem, canto, canto, canto. Isso. Vem. Não dá, malta, não dá. Vem. Vem. Ah, Zé. Passa a bola em condições. Ai, 2-0. Ai, que acendo. Calma. Mais um canto. Calma, calma. Vai. Oh, shit. Oh, shit. Zé, escura a bola. Vai Vai Isso Ah Que graças Bem Calma Calma Ah Come on E vai te killar Meu Ei A sorte Oh malta Ei É sempre a mesma cena Olha para isto É graças Ronaldo Ferreira Ah Silva Ah Vai Quilhar Meu Bem Isso Ah Dalu Tá Tá difícil Bem, bem. Oh Cancelo meu Vai de quilhar Oh Foda-se Ei Para lá Foi buscada Só que o remato foi fraco O remato foi muito fraco Grande golo Vai buscar Não contou Não contou Ah Foda-se Até aqui sou roubado Contou malta Não sei Estou sem perceber se o gol contou ou não contou Eia foi uma grande afrangalhada Acho que contou né Orra Já contou contou Estava a ver que aqui também era roubado Já não bastou na realidade Ter nos anulado um golo Que nem cheguei a perceber Se tinha sido bem anulado ou não Bem Isso Bem Bem Ah Cancelo Bem Pepe Estão igual Malta Não está fácil Como vocês estão a ver Não está fácil Será que vou acertar no resultado Olha A Georgia está a ganhar à Turquia Não foi isso que aconteceu Calma Vamos ver Ainda faltam 45 minutos Vai em cima Como é que tu não sabes cortar né Ui 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 Araças Ai O guarda-redes ainda foi buscar a bola Mais um canto Bem Ah Passa a bola Bem Ah Caraças Calma 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 Chit. Bora. Não passa a bola, meu. Vem. 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 Cuidado, cuidado com a falta. Vem, guarda-redes. Malta, este é a sofrer até a última. Nada, nada. Se não dá nada, Zé, se não dá nada. João Cancelo, Vitor Ferreira, Minch. Eles tinham a bola, mas não mais. Tem que mexer na equipe. E muito a gostar sobre este ataque. Pode ser perigoso. Bem, vamos aproveitar a malta. Vamos mexer na equipa. Vou tirar o Leão. Vou pôr o Diogo Jota, não é? E se calhar o Vitinha. Também temos o Félix. É, não é? Malta, é assim, né? É assim. Não sei, bora. Tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Vem, puto. Vem, tu. Jota. Minch. Could cross it in here. And making the move to the inside. And did just... Té can, té can, té can. And the teams are locked together. Will it stay that way? Following this corner. Trying to deliver it accurately. No corner. Too close to the goalkeeper that time. Té can. Ah, foda-se, ei. Bem. Ah, fogo, Ronaldo. Leira para aí. Oh, fogo. Da money, ei. Na última quarta de uma hora, agora. E jogou. Ui, ui. Agora, eles têm possesão em uma boa área do pique. Podem abrir as coisas? Ele sabia que tinha que fazer o jogo. Nada, nada, nada. Não há nada, Zé. Bem. Ah, fogo. O Ronaldo já perdeu-se lá com outras bolas, mesmo. Bem, Pepe. Bora, vamos pôr o Ruba Neves. Agora, eles vão alterar as coisas. Aqui está a substituição. Bora, vamos ter que jogar mais um ataque agora. Bora. Colo. Entra ou não entra, malta? Jesus. Entra ou não entra? É um grande golo, meu. Um grande golo, malta. Ah, vamos meter o Inácio agora também. Eu acho que a seleção não está bem, bem, bem igual, não é? Os jogadores, os convocados, não são bem os mesmos. Mas pronto. É o que é, malta. É o que está. Falta aqui o Pedro Neto. Falta mais não sei quem, não é? Pá, vocês vão me dizer aí nos comentários, malta, é quem é que falta? Porque eu, sinceramente, não sei. Bem. Ah, essa bola passa. Ah, essa bola passa. Bem, Zé, bem jogado, bem jogado. Bem jogado. Quase que era uma jogada tirada a papel químico da outra, não é? Quase que era uma jogada tirada a papel químico da outra. Bem, já tem aqui o guarda-redes e tudo. Ui! Mais um canto, mais um canto. Nada. Mais outro. Bem. Nunca na vida, não é? Nunca na vida ia ser gol daí. Se calhar se fosse com mais força. Se calhar se fosse com mais força, se calhar conseguias. Bem. Yes! Malta, o mesmo resultado. O mesmo resultado. Bora, 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 bora. Boa, malta. Como é que é? Ah, a Turquia e a Shekia empataram, não é? Não. Ah, não. Espera aí. A Georgia ganhou a... Ganhou a... Ganhou a Turquia, malta. A Georgia ganhou a Turquia. Atenção, atenção. Bom. Malta, obrigado por terem assistido ao regresso de EA Sports FC 24 com o jogo Portugal-Shekia. Próximo episódio, malta. Vou trazer a Turquia-Portugal, não é? Este episódio vai ser antes do nosso jogo oficial. Malta, espero que tenham gostado. Deixem um like se inscreveu no canal. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Obrigado, malta. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.